Hum, a pandemia da Covid-19 não vai deixar outra coisa senão saudade. Saudade de anônimos, famosos, pessoas, jamais números, pessoas amadas por nós aqui no Brasil e no mundo inteiro. Confira então nesse vídeo 70 influenciadores, famosos, atores, apresentadores, gente que foi vítima dessa doença e que vai deixar muita saudade. Mas curte, comenta, deixe sua mensagem para anônimos e famosos. Bloco Social, começando. Amém. 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 Amigo, você cativou Me ensinou o que é o amor E plantou em meu coração Amigo, não é despedida É um até breve, até à vista Deus sabe o porquê, qual a razão Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto